Bem-vindos. Bem-vindos ao maravilhoso Mundo Pokémon! Nossa amada região de Galar é um local esplêndido com uma natureza encantadora. Belas cidades e muitos Pokémon com quem você pode passar a vida ao lado. Como vocês já sabem, nossa sociedade conseguiu prosperar... Graças à ajuda dessas misteriosas criaturas que chamamos de Pokémon. Sim! Pokémon estão por todos os lados. Pelos mares, céus e até nas nossas cidades. E aqueles escolhidos para criar e treinar esses Pokémon para batalhas... Nós chamamos de Treinadores Pokémon! Ah, mas eu estou me precipitando. Por favor, permita-me me apresentar. O meu nome é Rose. É um prazer conhecê-lo. Agora, vislumbre o melhor treinador Pokémon da região de Galar. O imbatível campeão! É hora da partida amistosa do campeão Leon! Amistoso ou não, seu recorde intocável acabará hoje! Você sabe que eu não perco batalhas, Ray-Han! Charizard! Dynamax! E esse é o nome do jogo. E esse é o nome do jogo. Olá, olá! Ah! Oh, esse é o teu celular novo, Ren? Você estava assistindo a partida do Lee? Mas você não pode torcer com ele com as mãos assim. Como não? Eu que decido como que... Você sabe que o melhor jeito de torcer pro Lee é com a sua famosa pose de Charizard! Oh, Hop! Eu não esperava vê-lo por aqui. Hoje não era o grande dia. Ah, sim! É por isso que eu venho aqui correndo pra chamar a Anne. Mas deixa pra lá. Não precisamos assistir a partida agora. Eu já tô gravando ela lá em casa mesmo. Eu gravo todas as partidas do meu irmão. Vem comigo, Anne. Ele deve estar aqui a qualquer momento. E o Lee sempre me traz presentes quando vem me visitar. Então, eu traria sua bolsa se eu fosse você. Agora eu tenho que correr. Te vejo na minha casa! Funcionou o efeito do microfone. Eu espero que... E aqui estamos nós. Nosso primeiro passo em Pokémon Sword and Shield. Cara! Que demais! Eu tenho muita coisa pra explicar pra vocês. Eu sei disso, mas... Antes... Me dá só um segundo pra apreciar isso daqui. É o meu primeiro contato. E eu tava muito ansioso pra esse jogo. Resalva a todas as coisas que o pessoal reclamou dele. Eu ainda fiquei muito ansioso. Eu ainda tô ansioso. Olha o nosso quarto! Ah, TV... O Nintendo Switch! Uma curiosidade desse Nintendo Switch aqui. Que a cor do Joy-Con muda dependendo do Joy-Con que você tá usando, então. É, bruxaria. Eu sei. Enfim. Chega de curiosidades inúteis. Eu acho que eu tenho que pegar minha bolsa aqui, não é? Cara, eu tô... Olha que demais! Eu tenho que explicar por que eu escolhi a menina, não é? E por que o nome dela é Anne. É, eu explico isso mais tarde. Primeiro! Deixa eu aproveitar mais um pouco. Eu tenho que dar tchau pra minha mãe. É muito legal como o nome dela tá Mom. Ao invés de Mom. Ahn. Depressa. O Hopp tá te esperando, não está? Mas se lembre. Não vá até a floresta, vocês dois. Ok, mãe. Vai ser exatamente o que eu vou fazer. Ir pra floresta! É, isso provavelmente vai acontecer. Uau! Cara! Digo, eu vi essas cenas nos trailers, mas... Uau! É totalmente diferente jogando isso daqui. Eu sou... Eu sou suspeito pra falar, porque... Eu tava muito ansioso pra jogar esse jogo. Mesmo com todo mundo reclamando. Ai, que fofo! É Budzul a pronúncia do nome dele, não é? Ou é Budzul? Eu não faço ideia. Olha só pra você, Ian. Essa bolsa enorme aí. Parece que vai te engolir. Bom, pelo menos sabemos que... Ela deve conseguir levar tudo que o Lee trouxer pra gente. Até mesmo se for um Snorlax. Haha, piadas. Ué, ahn? Um... Um Olu? Ahn, o que ele faz aqui? Ele tá tentando fugir? Ei, ahn... Seu Olu bobo! Eu tô vendo o que você tá tentando fazer, mas... Não tenta passar por essa cerca. É melhor você me ouvir. Não passe por essa cerca. Não! Todo mundo sabe que tem pokémons assustadores... Vivendo do outro lado dessa cerca. Slumbering, wild. Trava-lhe. Mé, meu Deus. Ela virou fã do Yoda agora, essa ovelha. Agora que nós cuidamos disso... O que você acha, Ian? Vamos apostar a corrida! Eu aposto que eu chego na minha casa primeiro do que você! Ainda mais pra você carregar nessa bolsa enorme! Ai, que crianção, né, velho? Apostando corrida. Só não aposto porque é óbvio que ele vai ganhar. Porque ele saiu na frente, mas é. Enfim, cara! Que maravilhoso esse lugar! Isso tá muito lindo! E essas ovelhas aqui também! Oulu é o nome de vocês? Oulu! Eu não sei pronunciar, eu não tô nem aí, eu tô muito animado! Ok. Essa é a casa dele! Uau! Você é rico, cara! Que incrível esse jogo! Eu tô... Se você é novo aqui no canal, saiba que eu admiro muito a arte dos jogos e tal. Eu meio que imito o BRK Sedu ficando o episódio inteiro falando. A direção de arte desse jogo é fenomenal, é incrível. Mas eu juro que eu não faço de propósito, é... É instintivo. Ah... Mãe, ele já chegou? Ah! Aí está você, Hop! E você trouxe a Ian também, olá! É, é, claro! E aí, cadê o Lee? Ele já chegou? Ah, ele ainda não chegou, meu filho, pela bilionésima vez! Honestamente, Hop, você precisa aprender a ter paciência. Ele provavelmente está chegando na estação agora, em Wedgershurst... Ah, então nós vamos pra lá! Eu sei que o Lee é horrível com direções e tal, eu vou me certificar de que ele não vai se perder. Ah, vai, é. Bom, você provavelmente vai ser melhor do que ele pra isso. Ok, então vem comigo, Ian! Nós ainda... Você nunca me encontrou com o meu irmão mais velho, não é? Você não pode perder a chance de encontrar um imbatível campeão! Eu vou te esperar lá fora! Tá bom! Ai, meu Deus! Por que eu tive que ficar aqui dentro? Eu não vou... Eu não vou bisbilhotar a casa dele, gente, desculpa! Eu acharia isso uma falta de educação. Vamos embora logo. Lá está ele. Vamos indo! Ha! Se lembra, Ian! Os pokémons selvagens, eles aparecem em qualquer lugar quando você passa pela grama. Eu tenho meu holo comigo, então... Eu estou pronto para batalhas pokémons, é claro! Mas você não, Ian! Então, cuidado aí! Não passe pela grama! É, tá legal, Hop! É engraçado! Eu não pude escolher o nome dele aqui. Assim, Hop é um bom nome. Mas... Interessante o que eu não pude escolher aí. Estamos na rota 1 agora. Com uma indicação até ali de placa. Não é para eu ir na grama, né? Essa grama aqui... Eu não posso... Uou! O quê? Eu fui... Eu assumi, hein? Nossa, isso foi muito sem querer, cara! Que legal! Ok, agora a grama. Ah, droga! Legal, não posso passar indo para a grama. Legal, eu aprendi uma coisa sem querer. Eu tenho que falar com você. Ah, não. Ok. Tá legal, vamos lá, então. Ele deve estar ali. Aquilo ali parece... É, ali tem um trem ali, gente. Se aquilo não for uma estação de trem, eu sou papa. Eu nem pude ler direito o nome da cidade ainda. Que nome confuso. Isso é baseado na Inglaterra, se eu não me engano, esse lugar. Por causa da Revolução Industrial, todas essas máquinas. E tá aí... O Grande Lee! Ele é muito maneiro. O design dele ficou incrível. A direção de arte, a música também. Eu sou o BRK Sedu aqui agora. Olá, olá! O Edgar's Hurst. O Edgar's Hurst. Seu campeão Lee está de volta. Eu prometo que farei o meu melhor para entregar as melhores batalhas para vocês assistirem. É o nosso imbatível campeão, Leon. E o seu grande Charizard. Ah, mais que nada. Eu espero que vocês consigam treinar seus pokémons. E não tenham medo de entrar em batalhas. Então, me desafie pelo título de campeão. Pode deixar. Nós estamos treinando bastante com os nossos pokémons, como você nos ensinou, Leon. É, mas o seu Charizard é muito forte. Não tem como derrotá-lo. É verdade que meu Charizard é bem poderoso. Mas outros pokémons também podem ser fortes. É por isso que eu quero que os maiores desafiantes venham até mim batalhar no ginásio. O meu desejo é que os treinadores de Galar trabalhem juntos para se tornarem os mais fortes do mundo. Que irado, cara. Lee! Hop! Então, meu fã número um do mundo inteiro veio aqui para me buscar. Olha só para você, Hop. Dá para ver que você cresceu. Exatamente um centímetro e vinte e cinco milímetros. Você está em cheio? Esses seus olhos afiados são o que te fazem ser indestrutível? E essa dos olhos brilhantes vem aqui. Já sei, você deve ser a Anne. Estou certo? Eu já ouvi muito de você, do meu irmãozinho. Eu sou o grande campeão da região de Galar. Também sou um grande fã de Charizards. As pessoas me chamam de o imbatível Leon. E aí, Leon? Vamos, Lee! Você e a Anne! Eu aposto que eu consigo vencer vocês numa corrida até casa! Mano, você só sabe... Esse Hop sempre querendo ser o melhor, hã? Com um rival adequado, ele terá treinamento bastante para se tornar alguém especial. Vem, pessoal! Por hoje é só! Mas não descansem aí! Estarei sempre aqui! Ter certeza que todos tenham um campeão em Galar! Que cara legal, mano! Adorei ele! Eu achava pelos trailers que ele seria o maior vilão de todos! Um mega de um... Bobalhão! Bobalhão, bota isso! Bela palavra! Vamos, Lee! Você prometeu que nos traria um presente! Você trouxe um pokémon pra mim e pra Anne, não é? Não foi? Eu sei que foi! Tudo bem, então! Aqui está o presente de um verdadeiro campeão! Está na hora do show, pessoal! Dá só uma olhada, vocês dois! Uou! Scorbunny e... Sobble! Ha! Cara, que irado! Ah! Uh-oh! Tá legal, hein Fila, pessoal Qual deles vocês vão escolher? Eu tô emocionado aqui Vai, escolhe o seu primeiro Ele já tem meu mulo, afinal Eu vou falar Wulu Deve ser essa a pronúncia Cara, que irado Essa foi uma cutscene bem legal até Embora não tivesse voice act Digo, tinha do Tails aqui Bom, eu já tinha escolhido meu camaradinha Já há muito tempo pelos trailers Score Bunny, do tipo fogo É você mesmo Pode se juntar a mim, colega Eu vou dizer, essa não é A introdução mais incrível Ok, agora sim Ficou legal Então esse é o Score Bunny, hã? Ótimo Então nesse caso eu vou pegar o Grooke Você é meu Eu serei o próximo campeão Então se prepare Você e eu treinaremos muito duro É Bom trabalho aí Sendo o próximo campeão Pegando Pokémon Do tipo inferior ao meu Pode apostar Hop É por isso que eu trouxe esses Pokémon Para você e a Anne Para que os dois possam treinar Em batalhas Para se tornarem mais fortes E então me alcançarem um dia Ah Não Pobre Sobo Você vem comigo Charizard vai te ensinar algumas coisas Ele é estrito Mas também é bem forte e carinhoso Ai que bom, cara Coitadinho dele Ok Chega dessa loucura de treinadores Por enquanto O jantar está pronto Crianças Traga os seus Pokémons E vamos comer Comida Mano, imagina ter que fazer comida Para os humanos E para os Pokémon também Que loucura, velho Pode comer Eu estou sem fome Estou de dieta No dia seguinte Você passou a noite inteira Com o seu novo parceiro Certo, Hop Vocês dois estão se dando bem? Estão se entendendo? Talvez até construindo uma relação de amor? Que? What? É claro que sim, Lee A Anne também está sendo uma grande amiga do Score Money Então ouçam novos treinadores Acreditem em vocês E em seus Pokémon Se vocês confiarem uns nos outros durante as batalhas Então algum dia Vocês podem acabar sendo grandes rivais meus O imbatível campeão É isso que você quer Não é, Lee? Que eu seja o próximo a te desafiar Se você pensa que a Anne vai conseguir te desafiar Então eu acho que ela será minha rival Mas eu não planejo perder para ela E perder a chance de derrotar você O imbatível campeão Tem que ficar falando e imbatível campeão Apenas ter um Pokémon Ou não te fará uma verdadeira treinadora Sabe? Verdadeiros treinadores Criam seus Pokémons Para que eles sejam ótimos E batalhas também Oh E vocês já se consideram Um verdadeiro treinador Hop Eu acho que eu serei o júri para isso Vamos ver como vocês dois Se saem em uma batalha contra amigos Se ela quiser, é claro O que você me diz? Está afim de batalhar contra o Hop Na sua primeira batalha Pokémon da vida? É claro que sim Acredite em seu parceiro Pokémon Leve essa confiança até o seu coração Se fizer essas duas coisas Tenho certeza que escolherá os melhores movimentos Para ser o Pokémon E mais importante Tenha um momento de campeão com eles Parece que todos estão prontos Pokémon e treinadores Vamos nessa! Eu estava esperando por isso Você vai ver, li! Eu li todos os livros e revistas Que você deixou em casa também Eu sei exatamente o que fazer para vencer É, e você pega logo o Pokémon de tipo inferior ao meu Boa revista que você leu, Hop Boa revista Vamos lá Ele vai começar com o Ulo Não tem problema Score Bunny Escolhe você Uma batalha Pokémon Eu tenho dois parceiros aqui comigo É, eu sei Eu só tenho uma Desvantagem, mas É Vai ser tranquilo Eu tenho um Dissecle Eu só tenho um Dissecle Ui Mas eu estou nível 5, né? Eu provavelmente vou upar e pegar o Ember Eu espero Seria engraçado se eu não pegasse Se eu tivesse que perder essa batalha Eu vou usar o Grow, por que não? Vamos ver todas as animações Incríveis que é Nintendo Uau, que animação incrível Realmente valeu a pena tirar alguns Pokémon aí Viu, Nintendo? Estão de parabéns Tá, vamos ficar no Dissecle Só então Eu tenho que dizer Eu não sou o melhor jogador de Pokémon Que vocês vão conhecer Definitivamente Não sou eu Mas Ei, eu me divirto muito com esses jogos Eu espero que vocês se divirtam também nessa série Pronto Já derrotamos o Ulo Manda o próximo O Brook Ok, a gente vai upar Upamos Beleza, eu devo conseguir o Ember agora Ember, maravilha Então agora sim tá justa a batalha Justa, entre aspas, né? Eu ainda não acabei Eu tenho outro na minha equipe De confiança Vem ver, Hop Seu Brook Level 5 aí Vai tomar uma surra Pro meu Score Bunny Com o Ember Toma essa Acaba com ele Score Bunny Uou É Era de se esperar Você já aprendeu Sobre as vantagens de tipo Porque eu não Ok Você não vai dar nem pro cheiro Hop Foi uma boa batalha Mas Era de acabarmos com isso De uma vez por todas Use o Ember Score Bunny Bom trabalho, amigão É Eu nem precisei ver A propriedade dele Era só ver que ele era verde Ok, vamos de novo Pro nível 7 Maravilha Tô falando bem rápido Score Bunny Os últimos Pokémon Ah Você me derrotou Numa batalha De um contra dois Você e esses Score Bunny São bem fortes Viu É Eu tenho que dizer Ah Depois eu digo Isso foi um choque Acho que agora sei Por que que o Lich Deu um Pokémon também Você e seu Pokémon Batalharam duro também Quase me fizeram Querer colocar o Charizard Pra se juntar Na diversão O que? Você queria botar O teu Charizard aqui? Bom trabalho Com o Score Bunny Ah, Ian Você promete bastante Na verdade Eu tenho um favor A te pedir O que? Pra mim Mas seu irmão Tá do seu lado Seja uma grande rival Para o Hop Desafio E vocês dois Se tornarão bem fortes Eu já quero me tornar forte Muito forte Você me viu batalhando agora ali Então Qual é? Você deve poder me deixar Querer ir pra um ginásio Pokémon Agora, não é? Você? Num ginásio Pokémon? Acha que já está preparada Para a maior competição Da região de Galar? Não acha que está colocando Os cavalos em frente A carroça Digo A carroça em frente A seus cavalos Se é isso mesmo Que você quer Vocês dois Tem muito o que aprender Sobre Pokémon Especialmente A sua amiga Anne Antes que você pense Em qualquer Insígnia de ginásio É melhor Você pensar Em ter uma Pokédex A Pokédex De treinadores Ajuda eles A aprender várias coisas Sobre os Pokémon Lá fora Incluindo as suas forças Mas é mais do que Apenas um item Para coletar dados Sabe? Ele vai dizer Toda a paixão Que você tem Pelos Pokémon Com o seu treinamento Certo, certo Já entendemos Pokédex Tudo mais Já sacamos Parece que agora Nós temos que ir Para o laboratório Pokémon Você e eu Anne Esse é o tipo De entusiasmo Que um treinador Precisa Avisarei a professora Que vocês estarão Indo para lá Eu serei o próximo Campeão então Completar a Pokédex Não vai ser nada demais Será só mais uma página Na história Da minha lenda Você provavelmente Vai ter que contar Para sua mãe Que está saindo também É Tem razão Eu provavelmente Deveria avisar a minha mãe Que eu nunca mais Vou vê-la Cara Isso está muito legal E eu terminaria O episódio aqui Mas não Nós vamos Oh shit What? Anne, você Você ouviu isso? Eu ouvi O portão está aberto Aquele hulo Uh oh Será de se esperar já Ele bateu na Na Cerca com tanta força Mais cedo Será que ele quebrou E passou para lá Mas Ele vai além dos limites Ninguém pode ir para lá Eu me lembro Que a neta da professora Uma vez foi E Ela não voltou muito bem Sem falar da bronca Que ela teve que tomar Da professora Depois É O que você me diz Nós temos que salvar O hulo Não é Mesmo que não Devessemos ir para lá Eu acho que era o que Nós devíamos fazer Se Alguém está precisando De nós Nesse caso Um pokémon Mas Espero que esteja pronto Para qualquer coisa Porque nós Estamos indo Anne Ai meu Deus Eu não posso nem avisar Minha mãe Hopp Ai meu Deus Droga Tá legal Mãe Eu te amo Se eu não voltar Pode ficar com o meu suíte Ai caramba Eu acabei de comprar ele Wow Slumbering Wild Esse era o nome do lugar Aquele hulo Para onde você acha Que ele foi? A neblina aqui Tá ficando Cada vez mais densa Se não encontrarmos Aquele pokémon Estaremos em apuros Mas Então Se encontrarmos O que vai acontecer? Nós Seremos salvos Por ele Oh Pera Tem grama aqui já Vou poder Eu toquei na grama Eu não acredito Wow Wait Um hand on the counter What? Eu não sabia que tinha isso Eu achava que What? Ah Ok Eu vou dizer Eu não pesquisei muito Sobre o jogo Eu vi todos os trailers possíveis Mas Podia jurar que não ia ter mais Random encounters Talvez seja uma mistura deles agora Eu não sei Enfim Nossa primeira batalha Contra o pokémon selvagem E é um skill Wow de cara Que covardia Eu não vou nem usar o Ember Porque seria Covardia demais Skilowets Skilowets Eu não sei Ele é novo né Eu tenho certeza Que ele é um pokémon novo Eu imagino que Todos os pokémons Que a gente encontrar aqui Nessa região agora Do início Vão ser novos Porque É o jogo Querendo te apresentar A variedade deles Legal Vamos seguir nessa floresta Mais mato Mais hand on encounters Sim Aí vem ele Quem vai ser agora O É um rookie Eu também não conheço você Eu já disse Eu não sou o maior Jogador de pokémon Do universo Mas Eu tenho quase certeza Que ele é novo também Nível 2 Não vai dar nem pro cheiro Cara Isso vai derrotar Ele em um hit Não Droga Tudo bem Não tem problema Oh Bela animação Nintendo Ou melhor Game Freak Eu fiquei falando da Nintendo Me desculpa Game Freak Com certeza vai alguém Nos comentários agora Falar Mas Deus Não é a Nintendo É a Game Freak Eu sei Desculpa Ok Devotamos ele Será que eu posso passar agora? Ok Passamos Tem alguma coisa aqui? Não Não tem Ok Corre Eu tenho que explicar Por que Ui What? Você ouviu isso? Aquele pokémon Estava chorando Eu ouvi um Um uivo E eu vou fingir Que eu não faço ideia Do que ele quer dizer Porque Não é como se tivessem Dois lobos Na capa do jogo Mas É Mas vamos só fingir Que eu não sei Do que isso se trata Tá legal Vamos usar o Amber agora Pera Agora que eu vi Calma lá Agora que eu parei Pra reparar Tá escrito Effective Nas habilidades Não é? Hã Quer dizer que tá mais fácil De Meu Deus Isso vai ser ótimo Pra mim Tá legal Então agora Tá mais fácil De saber Quando a habilidade É efetiva ou não Desde que você saiba A propriedade Do pokémon inimigo Isso é interessante Espero que isso Me ajude de verdade Porque De novo Eu não sou o melhor Jogador desse jogo Mas Deixa isso pra depois Vocês vão perceber isso Com o tempo Assistindo a série Que eu espero Que vocês assistam Eu tô me empenhando Muito nela Eu realmente Quero que isso dê certo Diferente da minha Última série De pokémon Saranamon Que nem tá mais Pública no canal Ó Passamos desse Meu Deus Outro ujo Vamos Aquele ulo Deve estar em apuros Ei Pera aí Mano Tá muito densa A neblina ali Ai caramba Só eu Ou Também tá ficando Densa a neblina Holy shit Isso é mal Eu não consigo ver Um palmo na minha frente Eu acho que aqui Estamos passando Dos limites Mas o que diabo What the fuck Ui Nós vamos lutar Contra ele Tá legal Agora você me pegou Podemos fugir daqui Por favor Droga Não dá pra correr Tenho certeza Droga Ok Vamos ter que lutar Com tudo que nós temos Use o Amor Score Bunny Ai Isso nem acertou ele What? Não foi efetivo Estagiou em mim Mas o que? Os movimentos Não estão funcionando Nele Eu também não sei O que é isso Hop Mas Vamos tentar o tackle Não tem erro tackle Outra vez tenha Droga Tá fazendo efeito Ué O que ele tá fazendo Um neboeiro É Eu não consigo ver nada Você tá bem Bem é uma palavra Muito forte Hop Mas É Eu ainda consigo enxergar Alguma coisa Mas eu não acerto nada É impossível Não que eu esperasse Derrotar ele Mas Ai meu Deus Piorando Droga Não consigo enxergar Mais nada Minha nossa Hop Hop En Que Ele Ele é o lobo O que Lee Como você chegou até aqui Você é horrível com direções Você devia estar perdido Ah Que ótimo Ver isso no meu irmãozinho Depois dele me preocupar Eu estava esperando vocês Há séculos E vocês não apareciam É claro que eu Vinha até aqui Procurar vocês Espera Onde está aquele ulo Viemos pra cá Pra resgatar ele Ah Ele tá bem Fã do Yoda Man Os camaradinhos Tá bem Eu achei que vocês Tivessem desmaiado Pelo tempo Que ficaram aqui Vocês sabem Que esse lugar É perigoso Mas vocês tiveram Coragem de chegar Até aqui Eu entendo Qual foi o motivo Que fez vocês virem Você fez bem Hop Ah Pelo menos o ulo Tá bem Não é Achei que seria Nosso fim Quando aquela neblina estranha Apareceu E aquele pokémon Maluco Nos atacou Mas Pelo menos Nada de ruim Aconteceu Ah Vocês foram atacados Por um pokémon O que você está falando Hop Parece que Tá cheio de pokémons Fortes por aqui Mas aquele Tinha uma presença Diferente Nossos movimentos Não tocavam nele Digo Literalmente Não tocavam nele Eles pareciam Passar Por ele Esses movimentos Passavam por ele Hã Há muitos pokémons Assustadores E em Slumber and Reel Pelo que eles dizem Eu falei o nome certo Eu acho que sim Eles Será que não foram Uma ilusão Fiquem fortes Vocês dois E talvez um dia Vocês possam revelar Essa verdade Por enquanto Vamos simplesmente Ir para casa Vai ficar bem Agora que eu estou aqui Mesmo que a gente Tome uma bronca Do Lee Mas que experiência Isso com certeza Vai marcar A primeira página Do meu livro De lenda Pokémon Treinador Eu sou incrível Há há Não esqueça De avisar a sua mãe Que nós vamos Para Wazershurst Agora Ela vai ficar Preocupada Se você não Disser nada Até pior Do que Como Lí ficou É Eu sei Eu ia fazer isso Quando algum Maluco Me chamou Para ir Numa floresta Proibida Mas bem Pessoal Eu irei encerrar Esse primeiro episódio Por aqui Muitíssimo obrigado Se você assistiu Até agora Você não faz ideia Do quanto Que isso é importante Para mim Tem dois agora Bom Espero que vocês tenham gostado Me digam aí nos comentários Se vocês puderem compartilhar Uma vez Se quer Esse vídeo Me ajudaria muito mesmo E aos membros Fletal Thief E a Spiner Por a Pop Deavu Otaveira Davi Loco Soratari Muito obrigado Por apoiar o canal Bom pessoal Eu fico por aqui Muito obrigado Por assistir esse vídeo E eu vejo vocês No próximo episódio De Pokémon Sword and Shield Até mais Tchau 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 Tchau